Hello, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal e vocês já viram no título que hoje começa o nosso vídeo de desapega Isso mesmo, eu vou fazer desapega do cantinho Se você quer inspiração aí pra desapegar, esquece esse cabelo cagado, esquece essa make cagada Tá cagada, mas tá iluminada Esquece baguncinha de fundo porque agora a gente vai bagunçar aqui no meu cantinho, isso mesmo O novo cantinho, eu não mostrei ainda pra vocês Mas ele é composto hoje por uma penteadeira, ó louca, penteadeira não, por uma cômoda Antes eu guardava as minhas makes, meus produtinhos no meu guarda-roupa E agora eu guardo em uma cômoda, em quatro gavetas dela, essa cômoda são de oito gavetas Depois quando eu fizer o tour novamente do cantinho, eu vou fazer o tour pra vocês, vocês vão ver como é a cômoda, tá? E hoje eu utilizo quatro gavetas dela, quatro gavetas dela, além dos meus gaveteiros de acrílico que eu já tinha, tá? Então o que que acontece? Esse vídeo o intuito é eu tirar tudo aquilo que eu não tô usando Seja porque eu comprei e não gostei, seja porque eu comprei e gostei, mas não tô usando mais Seja porque eu nunca tive oportunidade, e se eu nunca tive oportunidade é porque aquele produto não faz uma diferença pra mim, tá? Então vocês sabem, eu gosto de colecionar, mas eu não vejo sentido em acumular um produto que eu não vou usar Então vou passar pra frente, realmente, tenho bastante coisa Já digo que não ganhei nada de marca, quer dizer, entre aspas, né? Eu sempre participo de campanhas do Buscar e vocês sabem, mas no geral tudo que eu tenho aqui eu adquiri com o meu dinheiro Ou de presente de familiares e amigos, porque eles sabem que eu gosto disso E eu sempre fiz aquele jeitinho maroto de nas épocas que eu vou ganhar presente Dizer mais ou menos o que que eu quero, o que que eu tô querendo, o que que eu tô precisando, tá bom? Ninguém precisa ter esse tanto de maquiagem, gente, eu tenho porque eu gosto Virou uma fascinação, virou uma válvula de escape É divertido, é muito bom E eu gosto de falar gosto de make, gosto de testar produtos Mas ninguém precisa ficar louco e ter tudo o que o outro tem Até porque se for comparar o que eu tenho com o que muitas outras meninas, mulheres têm por aí Teoricamente eu não tenho nada, mas pra outras pessoas eu tenho bastante Então isso é muito relativo, tá? Vamos realmente desapegar Se você tá precisando de inspiração pra desapegar, assiste esse vídeo até o final Pega a pipoca porque vai ser longo Só de introdução já tem 3 minutos Vocês sabem que eu não faço edição dos meus vídeos Eles vão do jeito que eu gravo Então fica por aqui Hoje eu vou fazer a limpa dos gaveteiros acrílicos Porque eles são pequenos E eu vou fazer a limpa das duas primeiras gavetas E por último, no outro vídeo eu vou fazer a limpa das minhas paletas Que vocês sabem que são os meus xodós Mas que também vão precisar passar pra limpa Porque vocês estão acompanhando aí os vídeos Estão vendo que sempre tá tendo vídeos de comprinhas Vídeos de presentes, vídeos disso, vídeos daquilo Então eu preciso realmente desapegar Com relação ao desapego, não sei se eu já falei Mas volto a refletir Fiz no ano passado um Mas doei pro pessoal aqui mesmo no meu bairro, na minha cidade Esse ano eu vou fazer a separação O que eu achei interessante Vou deixar separado pra fazer os sorteios De 500, a cada 500 inscritos aqui no canal Não sei se já chegou nos primeiros 500 Se já tiver chegado, provavelmente logo logo vai ter sorteio Se ainda não tiver chegado Conto que eu ajudo de vocês pra chegar nos primeiros 500 inscritos Pra poder liberar o primeiro desapega, tá bom? Pra vocês, minhas lindas E é isso, tá bom? Se inscreva aqui no canal Diz seu joinha pra mim E vamos deixar blá 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 E vamos pro desapega Que é o mais importante por aqui Já peço desculpa se tiver barulho de fundo Porque vocês sabem que eu tenho vizinhos E não importa, meus vizinhos sempre estão em óculos, tá? Eu vou começar por esse primeiro acrílico aqui Eu não sei se vocês conseguem ver ele por inteiro Deixa eu mostrar pra vocês É esse primeiro acrílico aqui, tá? Ele tem quatro gavetinhas E eu vou começar por ele Nele eu tenho basicamente máscaras de cílios Alguns produtos de cuidado com a pele Sombras unitárias Aqui eu tenho meus backups de produtos E alguns produtinhos novos que estão pra teste ainda E aqui embaixo eu tenho amostras de produtos E alguns blushes que já estão meio que separados Pra realmente desapegar Então eu vou mostrar cada gavetinha pra vocês E vou mostrando o que que eu vou tirar E o que que vai ficar Vem comigo! Vamos lá! Aqui em cima, como eu disse, é mais produtos de cuidados, tá? Tem os meus creminhos Eu já tirei esse pincelzinho aqui de peixe Que é lindo Foi febre, tá? De sereia Mas vou passar pra frente Aqui eu tenho produtos de cuidados Que eu tô usando Lip balmes Demaquilantes Aqui estão Quase todos os meus cílios Eu só tenho um que não tá aqui Que é o da Calda Lee Que ele é menorzinho Então ele fica aqui Nesse outro acrílico do lado Ele tá aqui, ó Mas aqui Nenhum desses cílios eu vou desapegar Tem o meu Renova Que eu amo Magic Fix Que é amor Tenho esse aqui Da Colos Uma G de Unicórnio Que já tá quase no final E o meu BT Mermaid Que é a minha paixão Dos últimos tempos Vocês sabem Vou pegar aqui A primeira gavetinha do acrílico Que é minha gaveta de máscaras de cílios São todas essas máscaras Que eu tenho aberta no momento, tá? A minha da Brutavari Já terminou Eu tô aqui agora só com o pincelzinho Como vocês podem ver E aqui estão realmente As máscaras que eu mais gosto Todas essas aqui Eu curto bastante A única que eu não curto tanto E eu vou estar desapegando É essa daqui Da Max Love Eu só usei ela Umas duas vezes, tá? Pra testar mesmo Mas eu não gostei do efeito dela Achei que ela não tem um efeito tão bonito Então, nos meus cílios, tá, gente? Então, eu vou estar desapegando Aqui nessa segunda gavetinha Que é a gavetinha de sombras unitárias Eu não vou estar desapegando de nenhuma Ou melhor, deixa eu dar uma olhadinha Porque aqui eu tenho um grande problema Com validades Que essas sombras, a maioria, são bem antigas Então, realmente, eu não vou estar desapegando de nenhuma Como eu disse, terceira gaveta É minha gaveta de backup Ou produtos novos Então, são todos produtos novinhos Todos embalados, tá? Então, esses aqui não vou mexer E, por fim, aqui nessa última Eu tenho alguns blushes Que eu também vou passar pra frente Que eu vou só olhar a validade, tá? Tenho esse aqui das Mulheres Incríveis Que eu vou desapegar Foi favorito uma época Mas não curto tanto Mas Tenho também esse de Ruby Rose Que foi um outro favorito Mas hoje eu tenho outros favoritos Então, também vou desapegar Vocês podem ver que eles estão praticamente perfeitos Tenho esse daqui, gente Da Fenza Que eu comprei pra testar Mas não me adaptei tanto, tá? Ele é aqueles blushes em esfera Também vou passar pra frente E dessa gavetinha é isso Fiquei aqui apenas com Dois blushes Porque esses aqui A validade já estão pra próximo Então, não vou desapegar pra ninguém Tem os meus pincelzinhos Pincelzinhos Da Benefit Aqui E tem alguns produtinhos Da Barrow Minerals Que eu amo E não vou desapegar Passando agora Pra esse outro gaveteiro aqui Onde eu guardo nele A maior parte Dos meus produtos De lábios Onde eu tenho A maior parte Dos meus batons Ou melhor Todos os meus batons líquidos Estão aqui E também os meus lip balms Tá? Nas gavetas Da Comoda Eu só guardo Batons em bala Então, vamos lá Aqui eu tenho Alguns glosses Que eu não gosto De deixar virados Porque senão eles ficam Meio melecados Tenho essa base Que tá quase no final Pra esclata aqui O mesmo Pra essa máscara de cílios Tenho aqui Esse pacotinho De esponjinhas Que eu vou estar Desapegando Esse produtinho É novo Isotônico Da Mahave Então ele vai Continuar por aqui Porque ele É muito maravilhoso Vou estar Desapegando Dessa máscara Pra sobrancelhas Tá? Da linha Mulheres Incríveis De Louis Ancy A da Fins É a minha favorita Por isso que eu vou estar Desapegando Eu quase não uso Essa de Louis Ancy Eu só usei duas vezes Pra testar Corretivo Que tá no final Produtinhos pra pele Que tá no final Aqui eu tenho Os meus batons Em lápis De Louis Ancy E Fenza E os meus batons De Intense Aqui eu tenho Alguns outros Batons Tá? Esses aqui Todos vão continuar Porque batons Gente, a gente passa No lábio É meio complicado De desapegar Eu vou desapegar Apenas Tem todos Esses Belezinhas Aqui Eu vou estar Desapegando Apenas Desses batons Da Latica Porque realmente Não adianta Tê-los Porque eu não uso Deixa eu olhar Aqui estão todos Na validade Acho que sim Setembro de 2019 Todos estão na validade E esses aqui Eu realmente Não usei E já tenho um tempo Na minha coleção Então prefiro Passar pra frente Então essa gavetinha Ficou com Espaço Vazio Esses aqui Todos eu vou ficar Esses dois são lip balms Tem vídeo muito antiguinho Deles no canal Lip balm da Dala Que é novinho E na última gaveta Desse gaveteiro Eu só tenho brincos Tá? Então eu não vou mexer Por enquanto Nossa cestinha Já está assim Vindo Para esse outro lado Vindo pra esse outro lado Eu tenho aqui Os meus pincéis Que estão em uso No momento Tá? Meu espelhinho Convencional Normal Aí que eu tenho Essa cestinha Eu gosto de deixar Mais alguns produtos De cuidados E tem essa cestinha aqui Que ficam Produtinhos também De cuidados Que eu estou usando No momento Aqui eu sempre deixo As águas micelares Que eu estou usando No momento Seja pra teste Ou seja pra terminar Pronto Eu tô só lá Que antes ficava Lá no meu banheiro Eu trouxe pra cá também Porque agora que eu tô Com esse cantinho Eu tô gostando muito mais De me arrumar aqui Minhas águas termais E por falar em água termal Eu vou estar passando A água termal Da Ruby pra frente Por quê? Simplesmente Porque eu não consegui Me adaptar A fragrância de coco Só por isso Eu fiz um vídeo Sobre ela Aqui no canal Vou deixar linkado Aqui pra vocês Não considero ela Uma água termal E sim Uma água de beleza Mas vou estar passando Pra frente Pretendo adquirir A água sem fragrância Então quando eu adquirir Provavelmente vocês vão ver Por aqui Aqui eu também tenho Meu sabonete de Ruby Ele é maravilhoso Demaquila bastante O restante vai ficar por aqui E agora vamos Pras gavetas Essa daqui É a primeira gaveta Que eu vou estar mostrando Pra vocês Vocês podem ver Que ela está recheada De produtos E eu costumo Organizar os meus produtos Em cestinhos Tá? Como vocês podem Ver Aí O que eu vou estar fazendo Pra ficar melhor? Eu vou estar separando Tirando os cestinhos Mostrando pra vocês Os produtos E fazendo a separação Tá? Esse aqui É o meu primeiro cestinho Nele eu tenho Um pouco de cada coisa Eu tenho meus primers Tenho esse BB Cream Que é o meu BB Cream favorito Que é o da L'Oreal Que vocês já sabem E tenho também Meus diluidores Mais vaidosa Diluidor da Miss Lari Diluidor da Luizance Primer eu tenho um pouquinho De tudo também Tenho o Belly Angel Tenho o RK By Kiss Tenho o Make B Tenho o Quintes Berenice Blur da L'Oreal Tenho mais caros também Como o da Revlon Smashbox The Professional E tenho também Alguns corretivos Corretivos da louca Alguns iluminadores líquidos Tá? Tenho o BT Glow De Bru Tenho o A Kiss Of The Light Tenho o Extreme Highlighter Da L'Oreal Tenho o Dalla Makeup Que eu adoro Tenho esse da Tracta Esse da Tracta Eu vou estar desapegando Tá? E daqui É isso Eu só vou desapegar isso Aqui também Eu tenho os meus corretores De Subtom De Subtom não Meus corretores de base Da Dalla Vamos para a próxima cestinha É uma das minhas favoritas Tá? Que é a minha cestinha De bases E aqui também Eu tenho um pouquinho De tudo Eu não tenho bases Tão Tão baratinhas Eu acho que a mais barata Que eu tenho aqui É a da Max Love E essa Eu vou estar desapegando Porque Eu não estou utilizando Tanto Então não vale a pena Eu ficar com a base Aqui Sendo que eu não estou Utilizando E eu creio Que seja só essa Realmente Que eu vou estar desapegando As demais Eu vou deixar Porque eu uso bastante São maravilhosas Eu gosto demais Eu tenho Essa da Make B A cola Adapt Que já está no final E já tem uma reserva Eu amo as bases De Make B Elas dão muito certo Para mim Já tenho base nova Da Mais Vaidosa Logo logo vai sair vídeo Tenho as minhas bases Em conta gotas De Make B E de Candice Berenice Tenho Brutavares Pausa para Feminices Tenho minha Matte Effect Tenho essa base Broseadora Que eu amo A Goodness de Lisance Tenho a base da MAC Que vocês sabem Que ela não é tão favorita Assim Mas com o corretor da Dalla Dá para usar super Fit Me de Maybelline E Vult Essa daqui Eu já tenho meu backup Que já está no final E tenho a De alta cobertura HD Que não é tão favorita Quanto a Matte Tá Agora vamos Eu acho que agora Eu consigo passar Essa que estava Aqui em cima Para cá Porque eu estava Meio que sem espaço Para ela Então agora Já dá para por aqui Vamos agora Para os corretivos Vocês podem ver Que também tem Uma quantidade considerável Esse potinho aqui Não é corretivo Esse potinho aqui É um potinho Que eu uso Para misturar base Para fazer misturinha E vamos aos corretivos Vamos a tudo Que eu vou retirar daqui Aqui eu também Tenho de tudo um pouco Eu meio que já tenho Aqui uma ordem Do que eu já não estou Mais tão satisfeita E vou passar Para frente Lógico que Observando Sempre se estão Na validade Tá pessoal Se vocês forem Desapegar de qualquer coisa Principalmente Produtos de pele Tem sempre Que estar certificando De que os produtos Estão na validade Principalmente Se você for passar Para alguém Que não é conhecido Se for alguém conhecido E a pessoa Tipo curtir Receber Beleza Mas caso contrário Olha sempre a validade Certifique-se De que você não está Passando um produto Fora da validade Para as outras pessoas Então Eu vou desapegar De todos esses aqui Que estão no meu cestinho Tá Estão todos dentro Da validade Eu vou desapegar Desse da minha make Que eu não gostei tanto Eu gostei bastante Desse da mark Da avon Contudo Ele é muito claro Para mim Essa cor aqui É a cor beige Claro Tá muito Muito clara Eu também tenho Um bem claro Aqui da tracta Do efeito mate Que eu também Vou passar para frente Tenho esse De alta cobertura Da robe Esse cor de be Muito bom Mas eu vou passar Para frente Porque ele é De altíssima cobertura E eu já tenho As linhasinhas Ele meio que Dá uma acumulada Vou passar para frente Também Esse perfecto De luisance Também Porque ele está Na cor errada Para mim E eu já tenho Um na minha cor certa Então Vou passar para frente Vou passar para frente Esses dois Da jasmini Porque eu não usei Tanto quanto eu gostaria Quanto eu achei Que eu iria usar E por último E não menos importante Também vou passar para frente A cobertor 20 Da bruta varis Porque ela também Fica muito Muito clara Para mim A minha cor ideal É a BT30 Para clarear Tá? A minha está aqui No final E eu tenho Uma outra aqui Que eu acho Que é a BT40 Que também Fica legal Tá? Fiquei aqui Na minha coleção Bruta varis Fiquei com Make B Vários de Ruby Naked Skin Naked Flowers Fiquei com Perfect de Louis Ancy Fit Me Fiquei com Natura Aquarela Versão antiga ainda Tracta Que o meu preferido É o médio Tem esse Que eu amo De Maybelline Também Que é o Instant Aid Camuflagem De Mais Vaidosa O meu Estúdio Finish Da MAC E o meu Boing Da Benefit Tá? Aqui eu tenho Uma esponjinha E de corretivo Eu fiquei Com esses Já deu Uma mega Mega Aliviada Por aqui Eu acho Que eu vou ter Que fazer Esse vídeo Em três Porque o que? Já temos 20 minutos De vídeos Então fique por aqui Se vocês querem ver O resto Das galvetinhas Tá? E Vou continuar Gravando Para sair No próximo vídeo Bye